E também temos uma novidade aí, o Fernando acabou de me contar em off e eu pedi para gravar e para ele falar um pouquinho sobre o que está por vir aí. Olha galera, hoje é dia 15 de agosto, terminou o treino de kickbox aí, eu acabei de fazer minha preparação física e nós hoje temos umas visitas ilustres aí direto do Japão para fazer o treino aqui, passar um mês na pinta buvada. E também temos uma novidade aí, o Fernando acabou de me contar em off e eu pedi para gravar e para ele falar um pouquinho sobre o que está por vir aí. Semana que vem vai chegar o manager, o professor e vai chegar um cara para filmar, vai filmar para jogar no YouTube, né? Um pouco do treino. É um pouco do treino, vai filmar aqui e vai passar no YouTube no canal que o pessoal está fazendo lá no Japão. É, então vamos dizer assim, é um pouco da organização do Rai, do Rai, a gente está vindo para cá para Natal para ver o treino de galera, filmar e divulgar, né? Divulgar, é. Se tiver alguma oportunidade também, vamos jogar alguma treta daqui para lá. É, vamos trabalhar, vamos trabalhar isso aí. E também, como de praxe, vamos pendurar a bandeira do Japão. Passa aí, tá aí. A gente sempre pede para um atleta que visita a academia, trazer a bandeira do país, para a gente pendurar ali, ó. E as bandeiras aí, ó, Canadá, Estados Unidos, Índia, ainda não está muito bem representada, não. Olha só, Holanda, Índia não, Irã, desculpa. A Índia está aqui. Holanda, Suíça e Itália. E agora vamos pendurar a do Japão. E o Japinho ali está treinando com o Arthur. Baixa preta de Jiu-Jitsu, os caras ficam grossas também. Os caras estão aproveitando o nosso, cara. Ó, os caras terminaram o treino aí, estão fazendo uma brincadeirinha de grade no final. O outro está aqui só aprendendo de olho. Aqui é o visitante que coloca a bandeira. A honra é dele. Aqui, ó, um colocou um lado, o Japinho, com a educação dele, disse que Fernando ia colocar o outro lado. kia-hey, ó, kia-hey, ó, kia-hey. Kio-hey! E aí